olá meus olhos e espectadores começando mais um vídeo aqui do canal game curio e pessoal vamos para um novo jogo aqui no canal que é o Lumber Empire Lumber Empire então é o nome do jogo vamos lá tá parecendo que é um pouco parecido aí com alguns que a gente já jogou aqui no canal e vamos ver aqui né se é isso mesmo e é exatamente a gente já jogou alguns jogos parecidos né tem que pegar madeira expansão de território melhorando coisas né descobrindo minas e por aí vai vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aí de diferente e aqui aparentemente temos que por enquanto pegar as madeiras né mas daqui a pouco a gente vai ter que pegar pedras né e a gente vai ter que arrumar comida construir armazéns pedreiras e outras coisas mais imagino que vai ser isso beleza vamos lá então aqui nosso trabalho que está sendo lá colher as madeiras pegar as madeiras e depois vamos fazer isso trazer para cá vamos fazer isso então e deixa eu ver se dá para levar mais né o rapazinho é forte ah ela indicou que tá cheio já né no caso vamos lá 24 de 50 tem uma pessoinha ali que tá me ajudando bom que a gente vai derrubando e ele vai crescendo já instantaneamente né imagina se fosse assim na vida real né se eu corto uma árvore daqui a pouco ela já cresceu de novo e as madeiras elas ficam no chão né deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa aqui nada elas ficam no chão beleza 40 de 50 que que significa isso aqui será e a nova que para eu tirar aqui é para eu tirar a não 40 está aí a entendi aqui então é a capacidade tá 42 de 50 eu acho que é isso deixa eu ver aqui tá aqui a gente vai ter que a já construiu é tá que acho melhoria aqui mais não que seja para serras madeiras né eu acho que é isso vamos ver se é isso mesmo é isso mesmo está aparecendo 4 de 50 é dá para a gente pegar daqui então já ó e já colocar aqui né aí que daí ele já vai produzindo ali as que tem que produzir promoção de habilidades capacidade da mochila mais 100% tem que assistir um anúncio vamos pular por enquanto e aí e daí ele pode carregar mais né carregar mais madeiras de uma vez só e e e e aqui tivana chove com que ele pode eu acho que é 10 que ele pode carregar e lá deixa eu ver aqui e 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 que anúncio, afirmação não, deixa quieto, eu sabia que tinha alguma pegadinha ali vamos lá melhoria a gente tem que ah não, não é tão parecido, pelo que eu tô vendo aqui a gente não é tão parecido não meio com os jogos deixa eu pegar daqui agora por enquanto tem que ser eu porque não temos aqui será que é aqui? ah, eu venho aqui eu pego, ah, entendi deixa eu ver isso aqui trabalhadores zero de um preço melhoria 57 deixa eu ver aqui ah tá entendi conforme a gente vai ganhando dinheiro a gente vai melhorando a capacidade aqui deixa eu ver aqui no melhoria aqui vamos ver se dá pra melhorar eficiência trabalhadores zero de quatro deixa eu ver aqui ah, dá pra gente colocar um trabalhador ali, né? já facilitou dá pra gente colocar lá no outro também, né? deixa eu ver aqui a gente deixa o negócio andando sozinho daí, né? não precisa a gente fazer o trabalho duro só que no caso aqui deixa eu ver no caso aqui eu precisava ter melhoria mais um trabalhador aqui deixa eu ver melhoria 34 53 ele vai cortar mais rápido acho que eu tenho que lotar o caminhão pra ele sair dali imagino eu é é, aqui ele tá tem que fazer uma melhoria aqui dá pra colocar um trabalhador ali também beleza agora deixa eu ver que todo lugar tem trabalhador, né? só aqui que não tem ainda mas eu acho que eu posso deixa eu ver aqui trabalhadores? não ainda tem que não dá pra colocar ainda ah, então o negócio é que a gente encheu o caminhão vamos lá só uma por enquanto vamos ver onde que tá é como tem ó tem mais toras aqui ó então a gente vai ter que colocar uma melhoria aqui vamos lá mais um trabalhador deixa eu ver aqui 16 mais um trabalhador até agora vai mais rápido na verdade eu fiz errado né eu fiz errado era aqui que tinha que melhorar era aqui que tinha que melhorar apesar que também não sei se ia dar porque eu tô com pouco dinheiro vamos ver agora dá pra melhorar aqui é que tem que melhorar aqui que tá atrasado, né? olha a pilha que tá aqui já a gente tem que melhorar no lugar que tá atrasado melhoria vamos ver não, ainda não apareceu lá e esses outros outras coisas aqui que será que ah tá tá trancado imagino que a gente vai ter que ir evoluindo mais até a gente chegar aqui ou a gente pode melhorar aqui também inclusive, né? melhora só que eu acho que é bobagem a gente melhorar aqui porque tá sobrando ali as madeiras ah, eu posso ajudar aqui também, né? não preciso deixar o meu funcionário sozinho ali eu posso vir aqui ajudar ele a loja parece ter coisas grátis opa, vamos lá de graça até a injeção na testa baú primário vamos lá opa, parece que eu ganhei um trabalhador aqui sabe o que é isso? deixa eu ver aqui afirmação recebido ganhamos aqui um diamante, né? ganhamos um diamante deixa eu ajudar ele aqui beleza vamos lotar aqui ae vencemos agora vamos pegar daqui e trazer pro caminhão cidade vamos ver aqui beleza que seria isso construir precisar tá preciso de matéria-prima ah, dá pra melhorar aqui ah, um trabalhador ah, tá agora ele já faz sozinho não precisa agora o negócio já anda sozinho que não precisa nem da minha presença aqui você coletou uma quantia de dinheiro faça uma pequena tal ah, porque que não tá pegando dinheiro se lá ah, vou melhorar beleza comprar não agora pegou o dinheiro 432 beleza vamos ver se a gente consegue melhorar agora aqui, né? aqui que tava acumulando coisas então é aqui que a gente vai melhorar dá até pra colocar mais trabalhadores aqui ah, agora, ó agora tá faltando aqui, ó então a gente tem que melhorar aqui é, só que agora não deu pra melhorar aqui não, hein? então a gente tem que ver qual que é o lugar que tá deficiente, né? o lugar que tá mais atrasado atrasado, ó lá olha os outros esperando aqui, ó então aqui seria o local que a gente tem que melhorar por enquanto eu posso até, inclusive dar uma mão aqui, né? olha só já que tá atrasado vamos dar uma mão ali pra dar uma adiantada no negócio beleza beleza e se é trabalhador que ele não tá trabalhando, será? agora foi 2 deixa eu ver isso aqui deixa eu ver isso aqui não dá pra colocar ainda aí sim, agora eu já chego que o dinheiro já tá pronto que já você cortou uma quantia de dinheiro faça uma pequena pausa deixa eu ver onde que a gente vai melhorar agora ó, esse daqui ele tá meio atrasadinho então vamos melhorar aqui melhor o corte vamos lá o centro de pesquisas já está aberto ó, enquanto isso vai abrindo mais coisas vem aqui, pega o dinheiro a gente vai reinvestindo na empresa bom pessoal, então é isso aí, ó joguinho aí é um gerenciador de uma madeireira aqui, né vamos dizer assim espero que tenha gostado do vídeo lembrando que o jogo é gratuito e está disponível na Play Store beleza? vamos ficando por aqui até o próximo bom pessoal bom pessoal bom pessoal bom pessoal